Oi, pessoas lindas, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. Gente, eu já acordei cedo, tô indo lá no centro agora, resolver as coisas que eu tenho que resolver, comprar o que eu tenho que comprar. E aí é isso, não vou ficar gravando muito hoje pra vocês, hora que eu chegar eu mostro o que eu comprei, tá? Mas, porque gente, eu vou gravar nossa viagem, vou gravar a gente saindo amanhã, então, né, pra o vídeo não ficar muito longo, pra não ficar cansativo pra vocês e nem ruim pra mim editar também depois. E aí é isso, gente. Apesar que eu vou ter tempo, né, porque eu não tô postando tempo real, eu tinha esquecido desse detalhe. Mas, tá bom. A Luísa tá ali, ó, tá arrumadinha já. Aí é isso, pra ajudar, gente, no meu chuveiro, queimou de vez, ele tava dando uns pitis, né, aí nós batíamos nele assim e ele voltava. Aí agora, fui dar banho na Luísa cedo, cadê o chuveiro? Queimou. Mas aí eu vou ver se eu consigo resolver também o chuveiro. E é isso, gente, já vai deixando o like, se inscreve no canal. Se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, compartilha e comenta também que eu amo muito esse. Bora pro vídeo. Meus amores, cheguei em casa. Agora eu vou fazer o meu cabelo. E é isso, gente. Eu tava até esquecendo de vir aqui falar com vocês, né? Meus amores, agora já anoiteceu, ó. E eu tô aqui preparando os lanchinhos, ó. Tô colocando essa vasilha, ó. O Lucas chegou, tá lá no banheiro ali, a Luísa. A Luísa tá lá em cima dele. Ih, gente, acabei de dar uma ajeitadinha aqui na casa, ó. Deixei a pia toda limpinha, só essa carne aqui que eu vou dar pro Thanos. Mas, ó, passei um pano todo no chão, porque eu já tinha feito faxina, né? Então, só dei uma organizada, assim. Ó, tá toda arrumadinha e as malas tá lá, que a gente vai colocar no carro daqui a pouco, pra deixar tudo certinho, pra de manhã a gente só pegar e sair. Eu nem mostrei pra vocês, mas eu peguei salgadinhos aqui pra nós levar. Eu peguei desse comum, gente, ó, desse aqui. Não sei se vocês conseguem ver. É isso. Aí, aqui, ó, tô fazendo uns lanches, como eu já falei, né? Aqui as coisas tá tudo em ordem, as coisas que a gente vai levar. Tá tudo aqui também. Aí, aqui, gente, ó, eu peguei esses sucos aqui, ó, tá vendo? Eu peguei desses. Peguei desse. Aí, peguei desses menorzinhos aqui também, ó. Aí, eu peguei bastante, né? Não precisa de muito, mas é o que sobrar da viagem, a gente toma lá também, né? Na casa onde a gente vai ficar. Fiz meu cabelo também, gente, ó. Tá finalizado, né? Já deixei ele bem, assim, ó. Tá bem. E aí, é isso, gente. Aí, amanhã, eu acabo de arrumar ele, né? Amanhã de manhã, pra acordar, acabo de arrumar ele. E aí, eu vou gravar mais amanhã de manhã pra vocês, tá bom? Então, continue assistindo o vídeo. Bom dia, meus amores. Tudo bom com vocês? Gente, tamo acabando de nos arrumar pra sair. O Lucas colocou o tênis. A Luísa tá aqui, ó. Já deixei... O Lucas, na verdade, trocou ela, né? Arrumou. E aqui, gente, tamo tomando um cafezinho. As últimas preparativas pra gente sair. E eu já me arrumei também. Minha testa tá amassada aqui. Nem sei por quê. Deve ser do travesseiro, né? Mas, gente, meu look é esse, ó. Meu lookinho. E aí, é isso, gente. Vamos pegar a estrada. E eu vou filmando tudinho pra vocês como que vai ser. Porque acho que não vai ser fácil, né? Apesar que a gente já pegou uma vez. Pra longe, assim. Mas foi, tipo, bate e volta. E ela era menorzinha, né? Agora ela já tá maior. Não sei como que vai ser. Pior do que hoje. Hã? Pior do que hoje. Será? Vamos ver como que vai ser essa viagem. Com a Luísa. É isso, gente. Vou tomar um cafezinho rapidinho. Porque tá faltando só eu tomar café. Pra gente poder sair. E aí, é isso. Tchau. Tchau. Então, gente. Estamos no carro já. Já faz uma hora, né? Você tá lá? Faz uma hora já. 50 minutos. Hã? 50 minutos. 50 minutos. Aí, a Luísa tá dormindo, ó. Por enquanto tá de boa, né? Agora que ela acorda. Não tem muito o que gravar aqui pra vocês. Porque ele meio que tá na pista, gente. Mas o que for acontecendo, eu vou gravando pra vocês, né? Depois, a hora que a Luísa despertar. A hora que a gente for comer alguma coisa. Não sei. E aí, é isso. Gente, agora faz uma hora e meia, né? Vai dar uma hora e quarenta. Duas horas já que a gente tá. E pegamos trânsito. Olha isso, gente. Olha onde que a gente tá aqui. A gente tá em Sumaré. E pegamos o trânsito da manhã, né? Lá tá andando, ó. Tá vendo a pista de lá? Mas aqui tá tudo parado. Aí, tamo tomando um suquinho aqui, ó. Tá bom, hein? Tá geladinho. E é isso, gente. Já comemos salgadinhos. Olha a cor que tá minha calça. Né? Ai, cansei de ficar desse negócio. Tem que tirar o laço. Gente, dei uma pausa pra vir no banheiro. Ó. A gente tá aqui num curso. Nem sei onde que é. Tchau. E aí E aí E aí E aí But if I can't have the real you Then let me make a 3D print Of you You Of you Of you Of you Of you You Of you Of you Of you All my friends keep on saying That I'm better off for long They don't know what it feels like But I do So you Faded out while I watched it Obsessed with myself Wanna hit the reverse And was broken Gente, a Luisa tava dormindo Depois que ela saiu do banheiro Ela dormiu um pouco É, um pouco, bastante Né Aí agora a gente tá passando aqui dentro da cidade Que se der que é Santa Branca Santa Branca Não Pode levar aí É, não tá indo Mas é Nossa Nós fica admirado, né Quebrotas é tudo reto Aí aqui tudo morro Mas já estamos quase chegando Falta que é Duas Duas horas e vinte Porém Umas duas horas E aí é isso, gente Daqui a pouco Eu já mostro pra vocês Onde que a gente tá Né E vai ter gente que já vai saber, né Mas A hora que eu chegar lá Eu mostro pra vocês Onde que a gente tá Com o que eu vou dar pra ela Você quer outro? Meio Tem bastante aí? Não Ah, tem um Ah, achei oído Um tem três Ela só come o presunto E deixa o pão pra trás Eu comi um também E deixa o pão pra trás E deixa o pão pra trás E deixa o pão pra trás Gente, já estamos quase chegando, mas está no lado, né, caiu no água, você viu, você viu, papai vai baixar o vidro para você ver o mar ali, ó Gente, olha ali o mar, aqui, ó, não dá para ver direito Estamos falando, nós somos turistas, né, olha que lindo, tá vendo que água, olha, parque, que diversão Olha, filha, não, nós não vamos parar aqui, nós temos que achar o lugar onde nós vamos ficar Você quer ir? Não está funcionando, filha De tarde nós voltamos, nós vamos achar a casa Olha, filha, 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 filha Gente, chegamos, estamos aqui já, onde a gente vai ficar E é uma casa, gente, estava escrito chalé lá, mas é uma casa Olhando aqui agora E nós estamos aqui em Ubatuba Chegamos em Ubatuba Estou ansiosa para ir lá ver o mar, pisar na areia Eu só vi de longe, assim, do carro, né, diferente, mas eu quero ir lá pertinho ver E aí eu vou mostrar tudinho para vocês, gente Mas é isso Eu vou chegar lá, vou colocar minhas coisas, a gente vai comer E aí depois eu vim falar mais com vocês Meus amores Chegamos aqui na casa que a gente vai ficar Aí, gente, eu vou finalizar esse vídeo por aqui com vocês Porque Eu só ia gravar a viagem mesmo Mesmo que fique curtinho e só dê estrada Eu só ia gravar a viagem para vocês Porque eu quero fazer bastante conteúdo para vocês aqui, né Se eu conseguir eu vou fazer Então vai ser mais curtinhos assim mesmo, tá Agora Eu vou fazer um tourzinho daqui para vocês Então vai ser no próximo vídeo Vocês vão ver aqui no canal, tá bom É isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Se você é novo por aqui e não é inscrito Nossa, eu estou até atordoada Tanto bem estrada Compartilha e comenta também que eu amo muito Beijos Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau